Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo é o seguinte, vamos com algumas notícias bem rápidas aqui pra vocês. Do jeito que vocês gostam, se você gostar desse estilo de vídeo bem rapidão, sem demora nas notícias, deixa um like aí que fortalece o canal. E eu tô deixando pra você o link na descrição da loja pra você comprar seus jogos de Playstation e de Xbox num preço muito bom. Então vamos começar com o recurso da Sony, que é muito interessante, viu? No primeiro, Sony lança recurso pra jogadores de PS5 testarem jogos por tempo limitado. Os jogadores podem fazer um teste em Death Stranding, Directors Cut e no jogo aí, no caso do Sackboy, uma grande aventura. Olha que legal! A Sony lançou ontem, na sexta-feira, um novo recurso de teste de jogos por tempo limitado no PS5. Inicialmente, os jogadores podem avaliar o jogo do Death Stranding, Directors Cut e do Sackboy, uma grande aventura até o dia 28 de outubro. A gigante japonesa revelou a novidade através de um e-mail enviado aos players. Por enquanto, não se sabe se estará disponível também no Brasil. Por enquanto, não foi encontrado nenhum desses testes aqui no Brasil. Mas o que acontece é que a Sony vai liberar alguns jogos pra as pessoas testarem por um tempo limitado e ver se gosta do jogo, se não gosta e se vai comprar. É tipo uma demo, só que uma demo maior de jogo completo. É basicamente isso. No caso do jogo do Hideo Kojima aí, o Death Stranding, vai estar disponível por 6 horas, enquanto o da Sumo Digital, o Sackboy, por 5 horas. Então, durante todas essas horas, você vai poder jogar o jogo completo numa boa. Quem faz isso muito, né, é a Ubisoft. A Ubisoft libera jogos por tempo limitado, durante um final de semana inteiro, jogo completo. E aí, depois desse tempo, se você não zerou o jogo, você vai lá e pode comprar o jogo pra ser seu e continuar daquela parte onde você parou. É exatamente isso que a Sony tá tentando fazer, beleza? Então, vamos ver se vai pegar, mas eu achei bem legal isso daí. Por enquanto, os dois primeiros jogos são esses. Devem liberar mais jogos ao longo tempo. E vamos ver se vai também, vai estar disponível aqui no Brasil, mas acredito que sim. Vamos aguardar. Beleza, falando em jogo de graça, né, um site tá falando aí sobre um rumor que o novo Twisted Metal será free-to-play. O site DualShockers garante que o título será gratuito em um modelo de serviço. Seria, então, o primeiro jogo aí, né, da volta do Twisted Metal, uma franquia bem conhecida da Sony. Só que em free-to-play, um jogo de graça com microtransações in-game. Vamos ver, já tem rumor aí circulando na internet bem pesado do Twisted Metal. Um ex-desenvolvedor até comentou sobre isso também há um tempo atrás. E o título estaria disponível em 2023, no meio de agosto. Então, essa daí era a informação que a gente tinha. Agora, vamos ver como que vai ser. Mas se for voltar ao Twisted Metal, deve voltar como jogo gratuito pra todo mundo. Ó que maravilha, não é mesmo? Kojima Productions e Sony podem estar trabalhando no retorno de Silent Hills. Após rumores envolvendo a Konami, mais informações acerca da franquia voltam a aparecer. Rumor de volta de Silent Hill já é... já virou lenda, né, cara? A gente sempre tem rumor de volta de Silent Hill e que vai voltar e que é um remake, que é um reboot, que é isso, que é aquilo, que é novo jogo e nunca se confirma. Mas, como tudo no mundo gamer, a gente tem que ficar olhando mesmo, porque muita coisa que vaza acaba sendo verdade, né? Então, vamos aguardar pra ver se vai se concretizar também o retorno do Silent Hills. Mas, por informações, tem aí essa volta da Kojima Productions com Silent Hill em parceria com a Sony. Interessante, viu? Gente, acho que eu vou ficando por aqui. Já deu uns 4 minutos, bastante notícia, comenta aqui o que vocês acham. Então é isso e valeu!